A gente vai dar uma atualização do estado de saúde do ator Jeremy Renner, nosso querido gavião arqueiro. Ele continua internado na UTI, mas sofrer um grave acidente com um snowcat, que é um veículo utilizado para retirar neve. O delegado Darren Ballon, do condado de Washow, onde ocorreu o acidente no estado de Nevada, nos Estados Unidos, deu detalhes do incidente em uma entrevista coletiva. Segundo o delegado, um snowcat estava sendo pilotado por um membro da família de Jeremy e ficou empacado na neve perto da sua casa. O ator teria usado outro snowcat para remover a neve ao redor do veículo que estava ali empacado. Ele conseguiu o remover, então teria saído do seu snowcat para falar com esse parente. Aí, o snowcat dele começou a andar, Jeremy tentou entrar pelo assento do passageiro para parar o veículo e teria caído embaixo, sofrendo o acidente. Foi divulgado hoje mais cedo que esse veículo pesa mais de 6 toneladas. E vale ressaltar que essa é a versão divulgada pelo delegado. O caso ainda está sendo investigado. Ontem, o ator publicou uma foto no hospital em uma rede social. Bora dar uma olhada na imagem para vocês verem? Ele coloca essa imagem e ele fala, vou traduzir rapidamente para vocês, agradeço a todos pelas belas palavras. Eu estou, eu vou fazer uma tradução muito pessoal, eu estou muito esculhambado agora para digitar. Mas eu mando amor a todos, né? Então ainda teve esse momento aí de bom humor do Jeremy Hennig. E vale lembrar também, pessoal, que toda essa situação ainda da investigação, a gente estava falando aqui, porque tem várias versões. Ainda não foi dada uma versão oficial aí do que ocorreu.